Até eu desiste, mas que não, fiscalização zero, criar as agências recrutadoras, disseram que o modelo de privatização mais agências recrutadoras garantiria respeito ao servidor, ao cliente e às empresas. O que é que nós temos? O que nós temos é o deboche. Essa área de telecomunicações deveria ser estadualizada. O governo federal está provando, demonstrando, absoluta incompetência, incapacidade ou impotência para gerenciar o Brasil. Em todas as áreas, a gente nota que os burocratas nomeados em acordos políticos não estão preocupados com o Brasil. Para agradar as emissoras de televisão, comunicação, grandes grupos econômicos, o povo em si, não importa. É figuração. Tudo bem, alguns estados, cidades poderão até terem problemas. Porque Cuiabá parece uma cidade que regrediu, do ponto de vista do respeito ao cidadão. Era uma cidade, há uns dez anos atrás, ou mais de pouco. Muito bem, cuidado com seus erros. Mas também não tinham recursos para fazer tudo o que precisavam. Agora teve o tal do PAC da Copa e outras coisas. Aí o que eles fazem? Fazem o que interessa a grandes grupos econômicos, aqueles megaprojetos feitos sob encomenda até. Ainda não tem que ter metrô, ou tem que ser grande, senão o banco autoriza três projetos, ou quatro, o PAC, aliás. O resultado é que nós estamos vendo investimentos gigantescos em certos itens, mas a incoerência total, a falta de sinergia, falta de lógica, quando a gente vê a cidade. É uma cidade histórica, uma cidade importante na história do Brasil. Aqui o Brasil firmou fronteiras no oeste, na região aqui, sudeste, oeste, assim, fronteira de países até hostis, por causa do Paraguai. E, no entanto, está nesse jeito. Nas mãos de quem, afinal? A falta de infraestrutura educacional adequada, um padrão de escolaridade adequado. Faz com que o povo aceita essas coisas absurdas que a gente vê andando pela cidade. E agora, em si, vai viajar, enfeitadinho, deve ter sido natal, sei lá. O povo vai estar enfeitada para outro tipo de festa. Nós temos que levantar a autoestima do nosso povo, o respeito mútuo, solidariedade e amor ao Brasil. Afinal, Cuiabá é uma cidade que foi palco de grandes mobilizações a favor do Brasil, inclusive o Brasil indígena, o Marixal Cândido Rondon, nasceu por aqui, é um ícone da história mundial de respeito ao ser humano. Nós temos que rever lógicas de gerenciamento de cidades, urbanismo, e até vetadas como as que nós vimos ali no começo, vetadas importantíssimas, que é a questão da comunicação. A internet hoje permite, eu ensino a distância, a universalização da cultura, tudo, mas tem que ter confiabilidade, qualidade, tem que ser custo zero, se possível. Isso não vai acontecer nunca nas mãos do famoso mercado, que é uma grande ilusão na qual o mundo mergulhou, desde a guerra do ópio, desde os debates que aconteceram no parlamento inglês para justificar a intervenção na China odiosa do século XIX. Nós temos que lembrar essas coisas. O ser humano é o que é, a Nietzsche que conhecia bem, sabia bem o que ele queria dizer quando escreveu. A nossa visão é que por algum milagre, os brasileiros não são diferentes, eu dos povos, nós precisamos mudar. O que aconteceu em junho, no ano passado, foi muito importante. A campanha do governo procura descaracterizar tudo o que eu... eles querem manifestações chapabães. A presidenta falando que é contra o terrorismo e vai botar o exército nas ruas, parece, como diz o macaco-sinão, o país da piada pronta. Logo ela diz isso. Agora ela quer que o exército faça aquilo que ela fez, contra aquilo que ela era. aumenta nos olhos dos outros. Não há. Mas nós temos que resgatar tudo o que houve na década... nas lutas. Na década de 60, principalmente, quando havia um sonho do Brasil grande. A esquerda e a direita todos acreditavam que o Brasil poderia ser melhor. Cada um tinha com uma proposta diferente de organização, de uso dos nossos recursos. Já vale a pena ler um livro, Justiça, um americano, Sanderson, onde ele fala sobre o tibitarismo, liberdade, quer dizer, critérios básicos de justiça e de organização da sociedade. poder judiciar é o mais importante em qualquer democracia. Mas se ele não presta, a democracia não presta. Então, nós temos que rever desde jurisprudência leis românticas, mal feitas, mal regulamentadas. lembrar que a prioridade é o ser humano. Nós não podemos simplesmente partir para agradar gringos e turistas, hooligans e coisas assim. Nós temos que pensar no Brasil, que entram coisas ruins e boas. Teve momentos felizes. E ainda sobra coisa bonita, como vemos aqui em Cuiabá. Felizmente, está aí. a fobia da verticalização das cidades é criminosa, irresponsável, a privatização do horizonte, a construção alienada em relação ao que é importante para as cidades, a infraestrutura urbana, como sempre. Grupos econômicos, corporações, até de arquitetos, urbanistas, coisas assim, desesperadas para faturar um vinho estrangeiro, tomando decisões em nome do povo. E o nosso povo precisa ser preparado defensável. Qualquer cidadão é forte. Coloca-se na cabeça das pessoas, às vezes, que elas são fracas, são frágeis. Um indivíduo vestido, palhaço, sei lá o que, na frente do Congresso, geraria notícias internacionais. e isso incomoda o queimando. Então, felizmente, hoje, a mídia universal está lá disciplina com o portão. Estão vendo lá na Ucrânia as manifestações contra o presidente e o choque, está lá na Rússia, o festival de inverno, onde o ditador do plantão lá, o Paulo Kutin, testa de ferro, provavelmente, e de algumas organizações que mantêm esse indivíduo em poder, entre elas, quem sabe, a igreja ortodoxa, deita e rola em cima do povo russo e, em torno da Rússia, exerce a pior influência possível. esse tipo de gente é o ânus da democracia e o mundo já foi muito pior. Não pode esquecer nunca a Segunda Guerra Mundial, dos gulandes, do que aconteceu, do que merda vermelho, do que acontece hoje na África, em alguns países, só que na notícia, pelo menos aqui no Brasil, não chega ao nosso coração uma série de problemas gravíssimos que acontecem na África, que mereceriam maior atenção do humanitário. Falávamos da Anatel, exemplo clássico do desprezo pelo povo, manipulação política e atribuição de responsabilidades em cima de critérios aristocráticos batidos, onde o que vale são os minutos e segundos de campanha política ou, quem sabe, coisas muito mais concretas que a gente não pode nem falar. não, meus amigos, vamos pensar em fazer. Nós podemos ser mantidos. Esse povo trabalha. E fui a barra com o calor tremendo, hoje, até que, no entanto, vamos ter a iniciativa de cada um, desde vendendo pedaços de minha mercilha, até se dispondo a qualquer trabalho, com muita simpatia, muito carinho. A gente viu ontem também um shopping, um tratamento lá do moço que cuidava do self-service lá, que me surpreendeu. Nós precisamos valorizar e fortalecer o nosso lado bom e inibir o nosso lado bom. todos nós temos lado bom, lado ruim. E nem o ser humano é livre. Há esse, essa composição dialética dentro da nossa personalidade. essa situação valoriza a educação, a política, a ética e tudo mais. Política, ética, educação, boa, necessária e urgente. e dar e urgente.